Vamos falar da fratura do colo do fêmur. Vamos passar por esses temas durante a aula, aos poucos a gente vai miuçando um por um. Epidemiologia da fratura do colo. É uma fratura muito comum, ela é responsável nos Estados Unidos por 20% da cirurgia, ou seja, é uma fratura bastante cirúrgica também, que o tratamento dela, na sua grande maioria, vai ser cirúrgico. Das fraturas intraticulares do colo, a do colo são 50% das fraturas do quadril. Ela ocorre principalmente em idosos, quase que exclusivamente, sendo que apenas 3 a 5% da fratura vão ocorrer em jovens. O risco dessa fratura é muito maior nas pessoas do sexo feminino, sendo 40 a 50% de risco no sexo feminino e 3 a 22% no sexo masculino. Ela é mais comum em brancos, ou seja, é a senhorinha branca sedentária. O típico da fratura do colo do fêmur vai ser isso, o idoso de idade já bem avançada do sexo feminino e da cor branca. Com relação aos fatores de risco, a gente tem o baixo índice de massa corporal, ou seja, abaixo de 18,5 é um fator de risco para a fratura do colo. A baixa exposição ao sol, pouca atividade recreacional, ou seja, paciente sedentária que fica só em casa. O tabagismo vai ter um fator importante para colaborar com as fraturas do colo do fêmur. O antecedente de fratura por osteoporose já e a história materna de fratura do quadril. Ou seja, a senhora que tem fratura, aquela filha que tem a mãe que teve fratura, tem um risco maior de ter fratura. Ou seja, vai ser a mãe amanhã. E o uso de corticoide também, que é um fator de risco para essa fratura. Com relação ao mecanismo de trauma da fratura do colo do fêmur, principalmente doses, trauma de baixa energia, vai ser ou uma queda sob o trocânter, com trauma direto sob o trocânter, ou uma rotação externa do membro. O que vai ser característico dessa fratura vai ser uma combinação posterior do colo, certo? Ou seja, a velhinha que cai em casa é o clássico. Outro grupo de fraturas vão ser os jovens. Esses em traumas de alta energia, ou seja, nos grandes acidentes, não é o trauma esportivo. São os traumas ou de quedas de grande altura ou acidentes automobilísticos. As fraturas do colo do fêmur também vão ter um grupo das fraturas por estresse. Mas esse tipo de fratura vai fugir um pouco ao tema da aula de hoje, então a gente não vai falar tanto sobre essas fraturas. Chegando agora nas lesões associadas. A maioria das fraturas do colo do fêmur são isoladas, não estão associadas a nenhuma lesão. Das fraturas que podem estar associadas. As principais são a fratura do raio distal e a fratura do úmero proximal, que são as fraturas típicas da osteoporose, condizentes com aquela paciente que vai ter a fratura de colo do fêmur. E em pacientes jovens com trauma de alta energia, a gente vai ter principalmente o colo associado à fratura da diáfise do fêmur. 2 a 6% das fraturas de diáfise têm uma fratura de colo associada. Ou seja, é um negócio que a gente sempre tem que tomar atenção. Um jovem, um trauma de alta energia que teve uma fratura de diáfise do fêmur, a gente tem que sempre investigar o colo para ver se não tem uma fratura associada. E a principal lesão associada, digamos assim, desses pacientes são as comorbidades. 70% dos pacientes que apresentam uma fratura do colo do fêmur vão ser as a 3 ou 4 a usar. Ou seja, a gente tem que tomar, o principal cuidado que a gente tem que tomar nesses pacientes são as comorbidades que eles já chegam apresentando quando tem essa fratura. Para o diagnóstico dessa fratura, a radiografia P e perfil, na maioria das vezes, vão ser suficientes. A gente vai ver uma fratura desviada, um diagnóstico relativamente tranquilo apenas com raio-x. Mas 2% dessas fraturas não vão ser visualizadas apenas com raio-x. E aí o melhor exame vai ser a ressonância. Como a gente pode ver, a gente vai ver um edema na região do colo, podendo se estender ou não a cabeça. Mas a ressonância é o exame ideal. Nem sempre a gente vai ter esse exame disponível no pronto-socorro. Mas na dúvida, tendo o paciente uma sintomatologia importante, você não viu a fratura no raio-x a P e perfil, o exame ideal é a ressonância. Com relação às classificações, a gente tem a classificação de Powell, que vai dividir em três tipos, segundo, dependendo da angulação dessa fratura com relação ao horizonte, sendo tipo um ângulo de 30, tipo 2 de 50 e tipo 3 de 70 graus com relação ao horizonte. Sendo tipo 3 mais angulada, tem uma força de cisalhamento maior. Então é uma fratura que a gente precisa pensar em, talvez, acrescentar alguma síntese antes cisalhante. Classificação AO, número 3 é o fêmur, 1 região proximal, B é o colo. E aí a gente vai dividir em três tipos. Ponto 1, que é a subcapital, com desvio pequeno. A ponto 2, que seria a transcervical. E a ponto 3, que seria a subcapital, com desvio não impactada. Então a classificação AO é tranquila. A 31A seria a cabeça, a 31, desculpa, a 31A seria a transtrocanteriana e a 31C seria a cabeça. A gente tem essa divisão tranquila aí das Bs. É uma classificação relativamente fácil. E a classificação, talvez, mais clássica das fraturas do colo é a classificação de Gardner, que vai dividir em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1 seriam as fraturas incompletas impactadas em valvo. A tipo 2 seriam as fraturas sem desvio, certo? E a tipo 3 seriam as com desvio parcial. Para você determinar se se desvia parcial ou completo, que seria o quarto tipo, você vai poder utilizar as linhas das trabéculas da cabeça com relação às linhas das trabéculas do acetábulo. Você vê que na tipo 4, como você não tem mais contato do fragmento distal do fêmur com a cabeça, ela vai se reorientar na posição anterior dela. Então você vai ter um alinhamento das trabéculas do acetábulo com as trabéculas da cabeça. Já na tipo 3, em que você tem uma ação do fragmento distal do fêmur desviando a cabeça femoral, ela vai ter um desalinhamento dessas linhas do acetábulo com as linhas de força da cabeça. E tem uma última classificação que não é sobre fratura, mas é uma classificação que é bastante associada a essas fraturas, por essas fraturas estarem muito associadas à osteoporose. Tem a classificação de SING, que é uma fratura para a osteoporose, uma classificação radiológica para a osteoporose. É uma fratura que vai do tipo 1 ao tipo 6, mas ela é uma fratura que vai do tipo 1, que seria o tipo mais grave, ao tipo 6, que seria o caso mais leve de osteoporose, variando aí conforme as perdas das linhas de tração e compressão da região proximal do fêmur. Outra coisa que é importante a gente falar quando a gente vai discutir a fratura do colo do fêmur é a vascularização. A cabeça femoral tem três fontes de irrigação, os vasos capsulares, os vasos intraóssios e a artéria do ligamento redondo. E é sempre importante a gente estar conhecendo bem isso daí, porque a necrose da cabeça do fêmur vai ser um fator importante no nosso tratamento. Com relação ao tratamento, as fraturas sem desvio, tratamento é cirúrgico. Por quê? Devido ao risco de desvio dessa fratura de 19% a 46%, menos tempo de hospitalização do paciente, você pode liberar uma carga precoce para esse paciente e metade de incidência de não união nos pacientes com tratamento cirúrgico com relação aos não cirúrgicos. O tratamento clássico seria a fixação com três parafusos canulados. Você sempre tem que passar esses parafusos de forma... a eles ficarem paralelos, permitindo a impactação e a compressão desses parafusos conforme você vai apertando eles. E a montagem talvez mais clássica seja essa, como está no Rockwood, que é um triângulo invertido com um parafuso mais inferior e dois parafusos paralelos mais superiores. Já nas fraturas desviadas, o tratamento ideal seria a redução e a fixação. Nos pacientes menores de 60 anos, sem fatores de risco para osteoporose ou nos pacientes menores de 40 anos, com algum fator de risco, esse vai ser o tratamento. A manobra para a redução da fratura é uma tração leve, uma rotação interna, isso de preferência feito na mesa de tração. Um dos parâmetros de redução que a gente tem é esse da ICSA, que é esse duplo S em volta do colo e cabeça, tanto no AP quanto no perfil. Se você tiver a quebra desse duplo S aí em alguma das imagens, quer dizer que provavelmente a sua redução está inadequada. Já nas fraturas desviadas, a redução pode ser avaliada por aquele critério. Outro critério é através de uma linha que corre pela diáfise e pelas linhas de compressão do colo e da cabeça. Essas linhas têm essa imagem clássica no Rockwood, em que ele coloca vários valores, mas o que interessa não são esses valores que estão na imagem. O que interessa é, tanto no AP quanto no perfil, esse ângulo tem que estar entre 150 a 180 graus. Essa imagem às vezes confunde um pouco o que está no livro, mas se você ler com calma o capítulo, você vai ver que o que interessa é que tanto no AP quanto no perfil, ela tem que estar entre 150 a 180 graus. Estando dentro desse limite aí, a redução está adequada. Nas fraturas desviadas, a artroplastia total, quando que a gente vai fazer? Pacientes de 40 a 60 anos com fatores de risco para osteoporose, ou nos pacientes acima de 60 anos independentes, sem alterações cognitivas e sem maiores comorbidades. Esses são os pacientes que vão receber a artroplastia total, que faz tanto componente de acetabular quanto femoral. Ou seja, é o senhorzinho mais ativo que vai utilizar essa prótese por mais tempo. A artroplastia parcial, a prótese bipolar, ela vai estar indicada para os pacientes de 40 a 60 anos, ou estilistas, e nos maiores de 60 anos com alguma alteração cognitiva, deambuladores de curta distância. Essa é a prótese bipolar. E a prótese unipolar, a Thompson, ela vai estar indicada para os pacientes maiores de 60 anos, com baixa função, já institucionalizados, e com comorbidades importantes. Aqueles pacientes que têm uma expectativa de vida menor e uma expectativa de utilização dessa prótese também bastante menor. Para resumir um pouco a indicação desses tratamentos, tem esse gráfico aí no Rockwood. Ou seja, nas fraturas sem desvio e nas fraturas com desvio, são a primeira divisão que a gente vai fazer. Pegar todas as fraturas e dividir as sem desvio e as com desvio. Nas fraturas sem desvio, todas elas vão ter que ser tentada a fixação dessa fratura. Independente de idade, sexo, atividade do paciente. Se a fratura for sem desvio, a gente vai para a fixação. Nas fraturas com desvio, a gente vai colocá-las nesses três grupos principais aí. Os pacientes menores de 60 anos sem fatores de risco para osteoporose ou com alguns fatores de risco mais abaixo de 40 anos, a gente vai tentar a redução e fixação. São os pacientes, digamos assim, que estão mais aptos a ter uma maior expectativa de vida, menor chance de falha dessa fixação. Esse a gente vai tentar reduzir e fixar. Os pacientes entre 40 e 60 anos com algum fator de risco para osteoporose, a gente vai fazer a prótese total, seria a melhor opção. E nos pacientes de 40 a 60 anos mais etilistas, a bipolar é uma opção pelo maior risco de luxação da prótese. Já nas fraturas desviadas e os pacientes acima de 60 anos, aí você vai avaliar a função desse paciente. Se for um paciente muito independente, sem comorbidades, a prótese total vai ser a mais indicada. Se é um paciente já que tem uma expectativa já um pouco menor, tem algum grau de dependência, talvez uma bipolar. E já no paciente acamado, institucionalizado, com muitas comorbidades, a unipolar, uma cirurgia mais rápida e que vai ser suficiente para esse paciente com uma demanda menor. Com relação às complicações das fraturas no colo, a mortalidade em um ano 30%, infecção principalmente nas artroplastias, o risco de TVP e TEP, esses pacientes sempre têm que ter os cuidados adequados para evitar a trombose e o tromboembolismo pulmonar, ou seja, a anticoagulação, a meia elástica no pré e no pós-operatório, isso tem que ter bastante atenção. A falha da fixação nos pacientes em que for optado pela fixação é uma fratura de difícil consolidação, então sempre é um fator importante. A necrose vascular, naqueles pacientes também que foram tentados a fixação, a luxação da prótese e a soltura da prótese. Como bibliografia ficam essas quatro referências, que eu acho que para você aprofundar aí o estudo um pouco da fratura do colo do Fömer, que é um tema importante, e deixo meu contato para qualquer esclarecimento de dúvida.